O último dia do ano foi também o último dia de trabalho dos caças Mirage, da Força Aérea Brasileira. Responsáveis pela segurança aérea, principalmente da capital, eles vão ser substituídos por aviões mais modernos. Na Força Aérea Brasileira, na aviação de caça, o ápice da carreira operacional do piloto é a voaronave nesse porte. E no último dia do ano, a frota de 12 aviões foi desativada. Os mecânicos conhecidos como Anjos da Guarda dos Céus fizeram um último trabalho, desarmar o avião que chega a 2.300 km por hora, duas vezes a velocidade do som. O caça é autorizado a abater outra aeronave em nome da segurança do país. Mas isso até a chegada dos novos caças que o governo está comprando da Suécia. Os gripens entram em ação em 2018, caças bem mais avançados do que os que estão sendo desativados. De Anápolis, Goiás, até o Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, onde a aeronave vai ficar em exposição no museu. E despedida é despedida. Deixa a saudade. E despedida é despedida. Mesmo 22 milí議ta e 17 milí polling seja Fac 2010. Oabilita popadou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.